O que eu não vi é? Muto. Um meio. Calma marinha. Um ou dois meios. Onde é que o Bruno está? Está na conduta. Entra a meio. Dois. Outro. Está a meio. Mas está em close ativo. Ele está. Oh meu Deus. Eu ia dizer para sair. Está lá. Foi para o homem do meio. Puta de atrasado mental. Tinhas de ser amigo do Emotion. Quem? Este aqui, o RPG, amigo do Emotion. Amigo que é? Ei. Pau ali sempre. Lá lá. Eu caí do pau sem presa. É muito game sense. Vou atas. Aqui. Vou sempre olhar para trás. Para caso não é.